Caríssimos irmãos e irmãs, na Carta de São Tiago diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis com a carne, os desejos do corpo no mundo, né? Isso não é o que agrada. A gente pode pedir coisas do mundo em vista do céu, mas nunca algo que tem como fim algo mundano em si, porque nós não somos daqui. Nós ainda vamos pedir para a pessoa errada e ele quer que a gente possa ir para o céu. Então a primeira coisa é entender novamente que todos os nossos pedidos têm que ser em referência ao céu. Padre, mas o que tem a ver cozinhar com o céu? Tudo, cozinhar com amor, por amor a Deus, é ato transcendente. Tudo, né? O trabalho, o dia a dia, o passeio. É claro que se você vai fazer um passeio, um passeio com a família, visando o céu, vai rezando o terço, reza o terço na praia, vai na missa nos domingos, né? Você não deixa de ser cristão, usa uma roupa mais modesta, não fica lá de fio dental, de sei lá o quê, vai vestir algo mais modesto, vai pensar as coisas do alto, vai contemplar a natureza como transcendental, a beleza. Então você usa todo o passeio para crescer também na sua fé. E aqui diz o seguinte, geralmente quando você deixa o corpo pedir, você é soberbo, porque a alma sempre pede para submeter ao Criador, ao Papai. Ora, quem é que geralmente submete tudo ao Papai? A criança que está no Evangelho. Quanto mais crianças nós formos diante de Deus, mais nós vamos deixar que esse corpo desordenado seja conduzido pelo Papai. A única forma de conseguir ordenar o corpo é com a graça de Deus. Porque nós não fomos feitos para viver sozinhos, nós fomos feitos para Deus. Nós fomos feitos para Deus. É Ele que nos guia, Ele que nos conduz. Mas você tem que ser dócil. Se você é soberbo, se acha adulto, o seu corpo vai predominar. Aí tem muita gente na igreja que vai para trocar o carro, para o negócio dar certo, para ir para Goiânia e não tem acidente nenhum, para nunca ficar doente, para o filho passar no vestibular. E assim por diante. Não são coisas ruins em si, mas são coisas muito baixas. Muito baixas. Comparado, por exemplo, ao mãe que está sempre pedindo o céu para o filho, para o marido, para a esposa. Santa Teresinha é o maior exemplo de infância espiritual. Ela dizia, ah, eu não consigo ser como esses santos aí, grandes, eu sou pequenininha, sou um passarinho pequeno, mas eu quero andar sobre as suas asas de águia. Tem até música nesse sentido aí. Ela sempre se colocava como a menor das menores. Ah, eu não consigo nada. Sem ti não posso nada, papai. Por mim, eu queria ser missionária, queria ser padre, queria ser tudo, mas eu não posso, estou aqui. E ela realmente é patrona dos missionários, das missões. Deus honra. Simplesmente porque ela foi a criança da criança nos braços dele. Morreu com 24 anos, sem estudar teologia, doutora da igreja, por causa da infância espiritual. Então fica sempre essa... Vocês têm que aprender a avaliar os desejos do corpo, da alma e a graça. Era antes totalmente harmônico. Com o pecado, desarmonizou tudo. Então vocês vêm aqui para pegar a graça, iluminar a inteligência, mover a vontade para ordenar as paixões desordenadas. Senão vai ficar sempre, sempre, a vida toda igual tatu, né? Pedindo coisas para esse mundo. Então que o Espírito Santo nos ajude cada vez mais a sermos criancinhas. nos braços do Pai. Acostumando com essas homens ali, curtem. E aí E aí E aí E aí E aí